Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha só, hoje o dia foi puxado para nós. Estamos aqui na fazenda do seu Noidi, aqui embaixo. Hoje a gente levantou pela manhã cedo, levantei antes das quatro horas. Matamos hoje dois porcos, abatemos dois porcos, a porca e a porca. Eu desci cá para baixo para trazer a carne lá no freezer. Já levei a carne lá e agora já estamos voltando para o sítio novamente. Está aqui o Jean junto comigo, desceu para dar um apoio porque eu peguei a caminhonete lá em cima e o Jean veio com os animais até aqui para me aguardar aqui, porque a caminhonete estava no caminho lá para cima. E agora eu vou deixar a caminhonete aqui e vamos voltar o trajeto com os animais. Agora já é... Que hora que é agora Jean? Que hora já é... Vamos ver que hora que é aqui. Agora é dez para as seis. Dez para as seis e a gente está voltando para o sítio e vamos chegar à noite lá no sítio, beleza gente? Então acompanha no vídeo até o final, vamos ver que hora a gente vai chegar lá no sítio. Eu até achei que a gente ia chegar mais tarde lá Jean. Sinceramente achei que a gente ia chegar mais tarde, mas a caminhonete, vim com a caminhonete lá de cima para levar a carne lá na vila, adiantou muito o nosso caminho, adiantou muito. A gente está aproveitando, pessoal, o caminho, a viagem que a gente veio aqui embaixo. A Zoe veio e trouxe a carne e para voltar ela vai levar essas telinhas aqui ó. Essas telinhas para nós fazermos o viveiro dos pavões lá. Bora então Jean? Vamos ver como é que ela vai se comportar aí. Vamos mostrar aqui a Zoe, ela está um pouquinho espantada. Vai, pode ir. A Zoe está um pouquinho espantada com a tela. Aí lá, arrebentou a rédea, ainda bem que é a Sabrina, né? Arrebentou a corda da da rédea da Sabrina lá. Escapou, né? A ponta. É, a Zoe, ela é bem espantadinha, gente, com um barulho na nas costas dela. E hoje a gente vai desabuzar ela um pouco, tirar essa, esse medo que ela tem de barulho ali nas costas dela, né? Olha lá. Não, vai bem, vai bem. Eu falei para você. É só, ó. Vai bem. E não está encostando nela também, né? Se a Sabrina tivesse medo, você estava enrolado, porque ela está indo encostando na Sabrina. Imagina só se fosse o segredo, né? Aham, o segredo está batido no chão já, pai. Ó, o bicharado correndo lá. Fazendo a bonita essa aqui do senhor Neide. Gente, acompanha aí. Vamos ver se a gente grava algum trecho aqui no caminho. Se não der para a gente gravar, a gente grava quando chegar lá no sítio, beleza? Bora lá. Aqui o segredo é um pouco também tinha ozinho, né? Então não dá para a gente marcar muito aqui com os animais. Temos que tomar cuidado, né, gente? Beleza? Vou tirar o segredo daqui para montar. Não. Hã? Oi? O arroz do apelo. Não, eu deixei lá no sítio. Eu não trouxe. Então eu vou parar o vídeo aqui agora e voltamos com vocês após alguns momentos, alguns lugares aí que a gente achar interessante, beleza? Vamos enroscar o segredo aqui para ficar fácil para a gente montar, porque como eu estou com o equipamento na mão, ele é um pouquinho tinhoso aí, beleza? Valeu, gente. Bora lá. Acompanha até o final aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí, pessoal. Se inscreva no canal para acompanhar a nossa lida e a nossa luta. E compartilha nossos vídeos com os amigos, beleza? Olha só, pessoal. Estamos chegando na onde estava o veículo, na hora que a gente desceu do sítio. De lá da fazenda, da onde a gente saiu, carregamos os animais lá, até aqui, aonde estava a caminhonete, a gente gastou 40, 50 minutos. 50 minutos, gente. Eu estava falando com o Jean aqui, o tempo que eu levei de carro daqui até lá na vila foi muito rápido. Se eu não tivesse conseguido sair com o veículo, estava falando, e aí eu não estava nem na fazenda ainda, voltando de lá para cá, para você ter uma ideia. Porque é muito, diferença muito grande de tempo, né? Chegando aqui, ó. Aqui eu deixei a caminhonete para frente desse portão aqui da outra vez. Vamos abrir aqui o portão. Ó, nosso... nosso burrinho segredo já está encostando bem para abrir o porteiro. eu falo portão, né, gente? Mas, na verdade, é porteira, né? O pessoal tem falado que é porteira, não é portão, é porteira. Aqui a gente que fala portão. A gente quase pode portão. Tem que abrir bem por causa da mulinha, para a mulinha passar. Vamos mostrar, ó. A mulinha passando. A mulinha não quer passar, não, porque ela tem medo de enroscar, né, as telas. E a gente está levando ali as telas ali, gente. Está indo bem. O segredo. Só porque eu gavei o segredo. Ah, segredo. Quando o garfo estraga, né, gente? Vai, segredo, vai. Quando o garfo acaba estragando. Vai, segredo, vai. Tem que encostar, segredo, vai. Aí, segredo. Nossa, aí encostou, fechei. E agora a gente segue e viaja. Olha o segredo. Agora já é quase sete horas, gente. Agora falta dez. Olha o segredo. Calma. Tá? O segredo está ligeiro aqui por causa que eu estou gravando aqui montado nele, né, gente? Agora falta vinte para sete. Quase sete horas agora. E a gente vai indo aqui, pessoal. Vamos. Eu acredito que vai dar para a gente mostrar só mais esse trecho. Não sei se a gente mostra mais alguma coisa lá para cima. Mas estamos indo bem, graças a Deus. Quando a gente chegar lá no sítio, a gente mostra para vocês o horário que a gente chegou e como a gente chegou, se foi tudo bem, o que aconteceu no caminho, se a gente viu onça, se a gente não viu onça no caminho. Porque aqui nessas matas aqui, gente, corre o risco de uma hora ou outra a gente encontrar aí com uma onça. E isso corre. Nessas matas aí tem onça. E as onças aqui é das bravas. Mas é por isso que eu já trouxe aí o Jean, né? Porque o Jean é aquele caboclo que ele tira o facão, se ele encontrar uma onça, ele tira o facão, joga o facão fora e dá uma surra na onça de banho de facão, né? E o Jean está ali, o caboclo tentado, o caboclo nervoso, né? Não pode encontrar uma onça. Né, Jean? Fala aí. Oi, pessoal. Aqui nós não batemos na onça do facão, não. É só com a bainha na cara dela. Só com a bainha na cara da onça, diz ele, né? E depois solta ela ainda para ver para onde ela vai. O bicho é um tiringa, gente. Um tiringa puro. Você tem que ver as histórias desse Jean aí. Deixa eu ver se eu consigo emparear aqui o burro. Eu vou ver se ele conta uma história de uma caçada. O Jean, ele caçava muito antigamente, gente. O Jean, ele caçava muito e ele parou de caçar depois que veio para o sítio. Ele aderiu ao nosso sistema, né? De proteção dos animais, né? Mas ele estava contando para mim uma história de uma caçada que ele fez uma vez em um coati. Conta, Jean. Conta aí aquela história do coati que você estava contando lá para nós. Um dia eu estava passando um bananá assim aí, rapaz, eu vi que quando você mexeu no caço de banana eu falei, marrabado, está estranho esse negócio. E você estava fazendo o que lá? Não, eu estava indo, passando assim, era o carreiro. Aham. Aí, cara, quando eu olhei assim, cara, não era o caço de banana. É? Era o coati, cara. E ele saiu correndo assim, deitando o bananá no peito. E o cachorro atrás... Como é que era o barulho vazio do bananá? Ele ia meter no peito do bananá e... sofreram ainda. E o caço de banana, fui ver, tinha engolido o caço inteiro. Não comia nem uma banana, era o caço que ele engolia. Senhor do céu. Passou mais de 30 toneladas quase com o coati. Senhor do céu. Deu para três meses para comer a carne do coati e ainda sobrou ainda. Senhor do céu. Daí ainda não enjoamos de comer carne do coati lá em casa. Daí eu falei, ah, pega e venda, dá esse aí, pai, para alguém que goste aí. Senhor do céu. O pai pegou aí e deu lá para a turmada lá. A turmada ainda comeram duas semanas ainda carne do coati. Meu Deus. Mas aquela lá que você falou que atirou, o chumbo passou pelo vidro do cachorro e passou para o outro lá. Aquele lá que é... Nós estamos falando... É outro? É outro já. O que você está falando é o coatizinho de oitenta quilos. Ah, esse é outro já. Aquele lá é outro. Porque de lá foi o que eu falei, sai valente. Daí ele virou, o chumbo passou por dentro do ouvido do cachorro. Pá! Na cara do coati. Matou o coati e o chumbo. O cachorro, o chumbo... Limpou só o ouvido. Limpou, estava com muita cera o ouvido do cachorro. Passou aquela cera lá e passou quase pegando no cérebro dele e passou direto. Pegou bem na bola do zóio do coati. Senhor amado céu, gente. O coati deu. Vamos deixar essas histórias para outro dia, cara. Aqui, olha. Meu Deus do céu. E o Tiringa perde feio, cara. E agora estou querendo achar essa onça aí que estão falando que tem uma onça perigosa que quer grudar para o pescoço e dar as turras de bainho de facão nela. É, o Miguel tem falado muito dessa onça aí, né? Não, o Miguel tem falado, mas eles falam que são caçador, mas que tipo de caçador tem medo de onça? Ah, sai agora? Isso aí não é caçador. Eles têm falado muito dessa onça aí que diz que tem uma onça aí muito perigosa aqui. Na nossa região aqui. Caçador não tem medo de onça? Não, eles não são caçador. Miguel e Tata não são caçador, não. Ah, não? Não. Ah. É, tem uma onça aqui diz que passou por perto, gente. E a gente anda meio assim, meio cabreiro. Só que o Jean aí está acostumado a dar surra de banho de facão na cara de onça, né? Então, não precisa nem se preocupar muito. E a gente volta aqui, pessoal. A gente volta, é, vem para baixo, volta de noite lá para cima, chega 10 horas da noite e a gente nunca tem visto nada. Nunca vimos nada aí nesse nosso caminho aí. mas o pessoal tem falado do cara da história aí. Gente do céu. Vai, nós anda assim mesmo. Nós não esquenta muita cuca, não. Nós é nós, né? A proteção divina com Deus no comando. E os animais também, os bichinhos também conhecem a gente, né? Sabe que a gente não vai fazer mal nenhum para eles, né? Então, passa bem sossegado. Eles deixam a gente passar, a gente deixa eles passar. E ninguém se importa com ninguém. E assim a gente vai indo levando a vida. Né, Jean? Uhul. É nóis. Isso aí. E o Sexto se importar também, né? É verdade. Outra hora a gente volta, gente, com mais histórias aí do Jean. E se vocês quiserem saber, ouvir mais essas histórias do Jean aí, vocês deixem aí nos comentários se vocês quiserem ouvir mais. Não, não é história não. Não, é, não. É assim. Digo sim, história que eu digo sim que é história realista, né? Como é que fala? Ah, não é história. É verdade mesmo. Não é mentira, não. Não. Ele não conta mentira, ele falou. Não, não. Não é mentira. Não é mentira, ele falou. Mas, se você quiser saber mais, que ele conte mais essas veredicidades dele aí, deixe aí nos comentários aí que outra hora a gente vai contando mais histórias com vocês, beleza? Tem, né? Tem. Deus, o livro. Deixe para o próximo, deixe para o próximo vídeo. O pessoal vai ter que assistir os próximos vídeos aí. Uma hora qualquer ele volta com mais história para vocês, beleza, gente? Bora lá. Vamos ver que hora a gente chega lá no sítio hoje. Eu vou guardar aqui agora o equipamento que já está escurecendo e vamos atento com a onça, né? Vamos ver se a onça não está no caminho. Né, gente? Valeu. Bora lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Quilo aqui, cinco quilos aqui Só que trouxe mesmo para trazer as caixas E o desligo que vocês me pediram Beleza gente, então agora a gente vai lá Descarregar, desiniciar os burrinhos Dar um milho para eles E soltar eles no páscoa, beleza? E a gente vai também descansar Já também daqui a pouco, tomar um banho E descansar Aqui a gente chegou mesmo? Oito e quarenta Vai que a gente ia chegar a oito e meia aqui Por dez minutos Valeu gente, abraço a todos Aguardo vocês no próximo vídeo Valeu